Fala, amazinhada! Beleza? Juliana Alcântara na área. Mais um vídeo para vocês. Sexta-feira de chuva, quatro e tanto da tarde, fim do dia. Eu parei para gravar um vídeo, tá? Um vídeo que eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram sobre essa caçamba aqui, ó. Tá? Mas o vídeo eu vou dividir em duas partes hoje, tá? Parte um, essa caçamba aqui. Você já deve ter visto eu usar bastante aí essa caçamba. Costumizei ela, ela era amarela. Meti em mãos spray nela, deixei ela bonitona, laranja. Pintei a alça de preto, coloquei um adesivo aqui da Propite, ó, para ficar top. Porque eu uso ela bastante, gosto muito, ela é fácil, eu vou, volto, cabe bastante tinta. Ela é bem fácil de transportar e é uma caçamba que sempre está comigo, tá? Então, por eu fazer bastante vídeo com ela, pessoal, vem chamando a atenção dos nossos amigos pintores que perguntam Juliana, onde é que tu comprou essa caçamba? Onde é que tu comprou essa caçamba? Aonde eu encontro essa caçamba? Pessoal, essa caçamba você encontra ela no Mercado Livre. Joga lá no Google, abre o teu Google aí, escreve assim, ó, caçamba bralímpia. Caçamba bralímpia. Aí vai no Google, isso no Google, aí você clica no Imagens, vai cair lá foto dela, amarela, azul. É o que mais tem, é a linha amarela, azul. Como eu já disse que eu pintei, então não se estranhe de você encontrar azul lá. É a mesma coisa, ela vem até com uma tampa e uma gradinha. Eu não uso gradinha e nem uso tampa, tá? É só a caçamba mesmo, dia, que ela está aqui, tá? E aí, alguns espertinhos aproveitaram e estão vendendo essa caçamba a 500 reais, mano. Aonde é que tem 500 reais de plástico aqui? Diga pra mim, cara. 500 reais é uma caixa d'água, mano. Olha lá, cara. Aonde tem 500 reais de plástico aqui, cara? Fala pra mim. Olha a rodinha aqui, ó. Pô, alça de plástico, cara. Você está me entendendo? Essa caçamba de 80 reais passou a 500 reais em algumas lojas, algumas lojas virtuais no Mercado Livre, tá? Você vai encontrar, pessoal, ainda de 80 a 150, até 230 pau, tem dela, tá? Se você pesquisar aí, investir um pouco do seu tempo, você vai encontrar essa caçamba. Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, tá? E fiz um postagem, porra. Fiquei muito triste de saber que o brasileiro é foda, mano. É brasileiro sendo brasileiro, aproveitando do momento, entendeu? E vendendo, porque está tendo uma procura muito grande. Porque é uma baita de uma caçamba, que cabe uma lata de 18 aqui dentro. Fácil de transportar, fácil de levar. O pintor quer. E aí os caras estão aproveitando e colocando a 500 pau, tá? Aí eu fiz umas perguntas aqui. Se o pintor investiria 500 pau numa caçamba dessa, né? A maioria disse não, tá? O máximo que eu pago, 100 reais, 150, tá? Ó, a maioria dos pintores aqui, cara, 200 pila, está um preço ótimo, Juliano. Porra. Então, pessoal, ó, é foda, cara. Quanto mais você corre atrás dos produtos aqui no Brasil, os caras vêm oportunidade e elevam o preço. Isso é brasileiro sendo brasileiro. Então, pessoal, tem muita gente respondendo aqui, muita mesmo. Eu não vou conseguir ler de todo mundo aqui. Mas eu quero deixar aqui uma pergunta pra vocês aqui. Aonde? Quanto que você investiria numa caçamba dessa? Eu não tenho vínculo nenhum com esse pessoal que está vendendo caçamba aí no mercado livre, tá, pessoal? Não tenho. Mas eu achei por bem, já que a procura está sendo grande e ainda existem algumas caçambas sendo vendidas com preço justo, que pra mim é justo, entre 100 e 200 reais. Mas, sabendo o valor que é uma caçamba dessa aqui, americana, tá, uma caçamba importada, ela vai chegar aqui no Brasil entre 200 a 280, pau, estourado 300, tá? 300, fiz cálculo de caçambas que eu pesquisei, você vai pesquisar no mercado livre, vai encontrar ela lá, velha lá, tá? Isso aqui, ó, é uma caçamba que foi adaptada pro mercado brasileiro, tá? Não foi desenvolvida pra pintura. Isso aqui, ó, se você, quando você vai num shopping, vai numa grande empresa aí, numa indústria, você deve ver aquelas senhoras, ou aquele pessoal da limpeza, com aqueles carrinhos do mercado, fazendo limpeza, né? Meio que uma limpeza de indústria, industrial. Então, isso aqui é daquele tipo de sistema de limpeza, tá? E eles colocam cera, colocam produtos pra dar brilho no piso, entendeu? Aí ela foi adaptada, nós compramos e adaptamos. O pintor começou a comprar e adaptar. Tem muito pintor que comprou, comprou de terceiro e começou a usar. E aí os espertão aí começou a colocar o preço lá em cima, tá? Que eu acho um absurdo se dá 500 reais na caçamba. E tem fabricantes brasileiros desenvolvendo caçamba também. Semilhar, quase igual a essa. 500 pau também. Cara, eu não vejo 500 reais de plástico aqui, cara. Não tem 500 reais aqui, nem as importadas que tem cabo de, tem alça de aço, tem umas rodonas gigantes. Tem um plástico mais duro, não chega a 500 reais, cara. Me desculpa, o cara que fala pra mim que tem 500 reais aqui, ele vai ter que me provar aonde está 500 pau aqui no plástico. Lembrando que nem caixa d'água dá esse preço. Dependendo, lógico, da litragem da caixa d'água. Beleza? Qual o próximo tema agora, rapaziada? É sobre o acetinado, fosco e semibrilho, que eu fiz o vídeo ontem, tá? E muitas pessoas me perguntaram, Juliano, mas você não queimou o fosco antes? Por que você não queimou o fosco antes, Juliano? Pô, tu entrou com a tinta acetinada direto. Cara, eu passei a minha vida toda fazendo isso. E ainda faço aplicando o fosco pra entrar com acetinado. Mais ou menos na mesma cor, tá ligado? Mas, eu vou te falar pra vocês o que leva eu a entrar com a tinta direta. O que faz com que eu entre com a tinta direta, eu vou te mostrar a parede agora pronta, tá? Da pintura que eu fiz. Por que que eu entrei com a tinta direta e fechei com 3D mão e não ficou radiografado. Radiografado é como se você olha a parede assim de lado, você vê aquele esforço no meio, tá? Vamos lá. Cara, quando você usa uma lixadeira, que ela consegue pegar a superfície, que era semi-brilho, era acetinado, você pega essa superfície, é a que tava, tá? A cor anterior. E você consegue fosquear ela bem, fosquear mesmo. Quando você entra com a outra tinta, ela dá uma ancoragem, tá? E o que que faz com que a pintura tenha uma ancoragem? E aí a cobertura faz parte desse processo de ancoragem. É quando ela encontra uma parede que você conseguiu abrir os poros dessa parede e a tinta entrou e fechou. E realmente ela trabalhou em cima e fechou a primeira de mão. Tem a questão de diluição? Tem. Tem a questão da qualidade da tinta? Tem. Tem a questão da cor da tinta? Tem. O pessoal tava pegando uma parede mais clara e entrando com um escuro. Tá me entendendo? Então a facilidade de eu fechar esse filme em 3D mão e deixar uma parede lisa, bonita e uniforme é muito maior. Então quando você trabalha com uma lixadeira aqui, ela realmente traz a ancoragem. Tudo facilita. Eu antigamente, eu que dava aquela quebradinha com a lixa e metia o acetinado direto. Cara, não ficava mostrando fundo, não ficava 100%. Tá me entendendo? E aí eu sempre apanhava nessa, apanhava nessa técnica. Com o passar do tempo, os caras mais velhos vão ensinando os truques, né? E entrar, queimar o retoque com o fosco ou queimar com o fundo preparador. E aí a gente entrar na parte de, de, de entrar com a tinta de acabamento final. Então, essa parede que tá aqui atrás, é um reboco, beleza? Eu vou mostrar pra vocês a frente da casa, aonde tava com o semi-brilho e sobre a massa acrílica. Onde eu fiz o pé da parede todinho, meti a lixadeira, lixei, enfim, fiz a massa corrida, a massa acrílica. Fiz toda a preparação e entrei com 3D mão. Vou mostrar pra vocês, é uma pintura super simples, não é pintura de alto padrão, nem nada disso. Eu vou mostrar pra vocês, com 3D mão de tinta, eu consegui finalizar essa parede, tá? Finalizar essa parede, deixar ela um brinco. Uma tinta que vai durar aí 3, 4 anos, tá? Pode ser pintada com 2, pode, vai depender do cuidado do cliente. Vai depender de muita coisa, tá? Mas, do jeito que ela tá aí, ela dura muito, muito tempo. E vamos lá, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do processo, como ficou. E quero que vocês deixem um comentário no final. E você que perguntou pra mim aí, Juliano? Caraca, eu não vi você entrar com fosco, eu não vi você queimar o retoque. Tá aí o resultado final do que eu falei, entre lixar, qualidade da tinta, cor da tinta e o que tava embaixo. Era uma tinta mais clara, fiz todo o lixamento, fosquei a parede e entrei com uma tinta mais escura, que é esse cinza aqui, com 3D mão. E outra, a qualidade da tinta fala por si. Vai muito do fabricante também, tá? É uma tinta premium. Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá, tá vendo? Lembra daquela parede lá. Tá chovendo bastante aqui, olha aí. Vocês devem estar estranhando isso aqui, né? O proprietário vai soltar esses ganchos aqui. É um amigo meu, essa casa aqui é de um amigo meu. Ele vai tirar esses ganchos e aí ele... Tem tinta aí e ele mesmo vai fazer um arremate, tá? Ó. Tá aqui. Ó. Aqui ele não está secando. Vou retirar a fita. Ó. Uma pintura simples, nada demais. Ó. Nada demais. Olha o acetinado que tá aqui, tá? Ó. Eu quero que vocês olhem e vejam se tem radiografado da emenda da massa aqui, pessoal. Se fosse pra estar uma emenda mancha aqui, era pra estar aqui, ó. Tá? Correto? 3D mão. De metalatex litoral. Tem que falar. Pra... Caso vocês queiram investir nessa tinta aí, comprar essa tinta, esse produto. Pra trabalhar. Tá aí um produto excelente. Que não me deixou na mão. E eu não precisei queimar retoque com fosco. Ok? Não tive essa necessidade que nós sabemos que todo pintor precisa. Tá? Então, rapaziada. Não querendo ser mais que ninguém, melhor que ninguém, deixa eu encostar aqui. Sexta-feira, já zeradinho. Depois eu vou... O André pediu pra eu deixar o plástico, que ele vai... E vai continuar amanhã. Ele vai tirar as cortinas lá e vai... A tela lá e vai continuar. Então eu vou deixar forradinho pra ele aqui. Então, pessoal, cara... É... Eu analiso assim, ó. Cheguei na obra. Vou trabalhar com um tom mais escuro. Tem uma parede mais clara. Ela tem brilho, eu quebro na lixa. Quebro, quebro bem quebradinho na lixa. Porque quando eu entrar com a minha outra tinta... E a tinta for de um tom forte... Uma cor mais escura... Eu consigo... Fechar com 3D mão... Sem precisar queimar retoque, entendeu? Mas isso... É... O que que te faz isso? É a experiência. O tempo de trabalho... Não quer dizer o tempo... De... Quanto tempo tu tem na pintura. Não é nada disso. Às vezes você tem dois anos de pintura... Mas você passou por experiências muito maiores que um cara que tem dez. Tá entendendo? Então, pessoal... Cara, tudo na vida é teste. Tudo na vida é querer aprender. Tudo na vida é um aprendizado. Se você não tentar não arriscar... Você não vai conseguir. Você não vai saber... Você não vai saber nem lidar com clientes... Na hora de você argumentar alguma situação, entendeu? Então... Tá aí... Vocês viram lá... 3D mão direto... Sem queimar de fosco... Respondendo ao pessoal do canal... Que fez essa pergunta... Muita gente fez... E também no meu Instagram. O pessoal viu entrando com tinta direta. O pintor que tem esse olhar... E esse olhar... E essa... A experiência... Ela nos... Nos levou a isso... Né? A entrar direto com fosco... Tá aí uma tinta... Que não precisei entrar com fosco, tá? Os pintores... Muito pedem... Juliano, eu queria uma... Podia ter uma tinta semibrilho... E uma tinta... Acetinado... Que não precisava dar fosco... Essa eu não precisei... Tá? Mas como eu digo... Lixei demais, cara... Meti-lhe uma lixadeira... Que não arrancou a massa corrida... Pelo amor de Deus... Mas ela fosqueou... Então... Essa é a diferença também... De você ter a ferramenta adequada... Para certo tipo de trabalho... Se eu não tivesse talvez... Essa ferramenta... Eu teria que ter dado... Mais uma quarta de mão... Então... Padrão... De qualquer pintura... Para fechar um filme... Principalmente tinta acetinado... Tinta emborrachada... E tinta semibrilho... É... 3D mão... Beleza? Deixe teu comentário aqui... Se você gostou... Se inscreve no canal... Compartilhe o vídeo... Deixe teu joinha... Ative o nosso sininho de notificação... E me segue lá... Juliano Alcantara Pintor... No Instagram... Que é de lá... Onde saem muitas ideias... E muitas coisas... Que é falado aqui... Valeu!